Música Ao som do coral infantil Totus Tus, o Superior Tribunal de Justiça realizou a tradicional Missa de Natal do STJ em comemoração ao ano de 2016, ao nascimento do Menino Jesus e ao novo ano de 2017. Viva o Divino Pai Eterno! Viva Jesus Cristo! A missa contou com a participação de vários ministros e ministras, servidores e seus familiares. O padre Robson de Oliveira conduziu a celebração, que teve a participação do pastor adventista Itaniel Silva. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, ressaltou as dificuldades vividas neste ano com a crise econômica, porém, destacou a capacidade de superação dos trabalhadores brasileiros. É momento também de rogar a Deus por saúde e de força para continuarmos firmes nessa nossa jornada. Para os servidores, esse é um importante momento para refletir e agradecer. Eu acho importante porque é um momento para a gente interagir, refletir sobre os julgados, o momento que o país vive e ter um ato de paz, de reflexão. É um momento ímpar do tribunal, em que as pessoas conseguem sair do seu dia a dia, sair da formalidade do STJ e parar para pensar um pouco, programar, pensar, agradecer, fazer novos pedidos. Música Música Música